E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de Tales of Eternia E vamos fazer a última sessão de sidequests, beleza? Antes de terminarmos com o jogo, vamos terminar com a maioria das coisas que estão faltando agora no jogo Nesses vídeos agora, pode ser que sejam 2, 3, até 4 vídeos para a gente finalizar o jogo aqui, beleza? E até mesmo quando a gente finalizar o jogo, vamos ter coisa para fazer ainda Então, o final do jogo não vai ser o final da gameplay galera, porque ainda vamos ter coisa para fazer Que tem coisa que só vai abrir quando a gente zerar o jogo, beleza? Então, muito bem, estamos aqui em Celestia, hoje a gente vai pegar alguns itenzinhos que a gente já pode pegar E também a skill final do Max O vídeo hoje podemos dizer que vai ser dedicado ao Max, vamos pegar as skills finais No próximo vídeo eu vou explicar uma outra coisa, eu não vou fazer nenhuma sidequests, nada do tipo Quando chegar no final deste vídeo eu vou dizer o que é que eu vou fazer no próximo, beleza? Mas muito bem, vamos aqui para a cabana da chat Porque a primeira coisa que a gente vai fazer está bem aqui Beleza Então, bora descer aqui Aí você mexe nesse quadro aqui E clica nesse vaso aqui Que aí o Luigi vai fazer tudo sozinho Tá? Agora a passagem aqui está aberta Estamos aqui no ponto de acesso para o Vaneltia A gente está fazendo isso só por um item Beleza Que eu vou mostrar agora aqui, ó Muito bem, estamos no dedo do Vaneltia E agora vamos clicar aqui, ó E aí a gente achou aqui Uma vassoura, podemos dizer assim Aí o Luigi está falando que isso pode ser uma arma decente Aí ela fala, pode sair de volta do lugar, está sujo Ai, 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 sete Então, desculpa se está sujo É uma... Uma coisa que você usa para limpar É claro que está sujo E aí a Maggi chegou e falou É isso Isso o quê? Um dos sete tesouros de celeste É a vassoura poderosa Exatamente isso, galera Não, não Esse é o tesouro de celeste Mais randômico que eu já vi Até a Fai vai falar Não, não pode ser Como isso pode ser? Ah, eu não sei, Fai Eu não sei mesmo, não Mas uma vassoura É o tesouro de celeste Tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira, né? Vamos levar e a gente consegue o deck brush Bem aqui Errei de novo Vamos aqui no Luigi Equipamento dele Cadê? Cadê? Aqui, ó É uma vassoura, como vocês estão vendo, galera Isso é uma vassoura usada para limpar Converge navio É uma vassoura muito específica Do elemento vento Como vocês estão vendo, é uma porcaria E é um dos sete tesouros de celeste Ah, meu Deus do céu Não Primeiro é um pote de pum E agora é uma vassoura Fala, Zé O que é que escolhe esse tesouro de celeste, hein? Quem é que escolhe? Não, não Cara, fala sério, hein? Fala A gente tá aqui no... No Vaneltia mesmo Aqui? É, acho que é aqui mesmo Vamos partir daqui mesmo Caramba, fala sério Um pote de pum Uma vassoura Um tesouro de celeste Tá de brincadeira comigo, hein? Ah, não Tá de brincadeira Fala sério Então, muito bem A primeira coisa Era essa Você tem que fazer isso Pra pegar esse tesouro Você não consegue simplesmente Fazendo isso aqui Dentro do Vaneltia, não Beleza? Você vai ter que fazer Todo esse processo O outro jeito que você tem De pegar esse item É passando pela Aquela Dungle Filha da mãe Lá do I-Fri de novo Que fica lá Em 204,98 Mas é claro Que você vai querer Passar por lá de novo Então, faça isso Só pra pegar Esse item Tão Importante Assim Tá, então Muito bem Então Já podemos Então Seguir com a Quest do Max Agora O que a gente vai querer Fazer agora É tirá-lo da nossa equipe Então a gente vai Pra Tíncia Agora Então Muito bem Mais um corte Até lá Primeiro na verdade Que eu vou fazer agora Então até lá Beleza Estamos aqui em Tíncia Agora Então vamos tirar o Max Da nossa equipe Pra podermos Prosseguir com a Quest dele Beleza Então Mas aqui Vamos voltar pro Quartel Janela Aqui de Silesca Acho que eu falei Errado, né Tá ali o Rowan com a Aila Tá Ah Então Bora entrar aqui Beleza Sim Vamos removê-lo Fica aí na sua Cadeira por enquanto Beleza Agora que o Max Está fora da nossa Equipe Podemos encontrar A Lesitia De novo E agora A gente vai encontrar As três últimas Vezes Necessárias Eu não vou cortar Agora porque eu vou fazer Outra coisa Aqui mesmo em Tíncia Já aproveitando Que eu estou aqui, né Bora aqui Descer aqui Que eu vou agora Começar a converter O meu navio Beleza Agora que eu já tenho Quatro cabines Todas que A gente consegue Vamos aqui Fazer as festividades Já eu já tenho I na cabine 1 Vou colocar agora Outra coisa Na cabine 2 Que vai ser Esse Warp Station Aqui Galera Esse Warp Station É muito bom Se você não quiser Fazer nenhum Desses upgrades No seu navio Se você não quiser Comprar Nenhuma dessas coisas Pelo menos Tem um Warp Station Tá Vai reduzir Em muito O tempo Da sua viagem Pode acreditar Em mim Tenha pelo menos Esse Que esse vale Muito a pena Ô como vale Então Beleza Bora Voltar Aqui Cabine 3 Vou querer Instalar Esse Shopping Aqui Esse Shopping Não é Tão Interessante Assim Mas tem Alguns Itens Que você Só consegue Nesse Shopping Beleza E eu irei Mostrar Para vocês Agora Deixa eu Só Vir aqui Pegar O meu Iband Aqui Ah beleza Vim aqui Para a água Chamar aqui O nosso Vanelt Aqui Vamos entrar Agora na Ponte de controle E agora Eu vou mostrar Para vocês Uh Uma maravilha Não Nem aqui Não Então Vamos descer Aqui Descer Aqui Vindo Para cá Não Aqui No meio Beleza Vamos ver Aqui Que nós Temos Temos O win Aqui Beleza E você Aperta Aqui Para dormir De graça Sem maiores Problemas Agora A gente Vem aqui Essa Transição Foi meio Esquisita Mas Tá bom Warp Station Galera O que Isso aqui Faz Vamos Chegar Aqui Selecione O mundo Infilia Celestia Obus Barre Vamos pegar Aqui Celestia Por exemplo Onde Eu quero Ir Aí Tem Aymen Luiz Caperucci Tíncia Bem A local De seu Cacarui Não Está Aqui Né Mas Bora Para Aymen Já Que A local De seu Cacarui Vai Estar Bem Perto Aí Eu Estou Em Aymen Galera Exatamente Isso Você Vai Direto Para Uma Cidade Muito Muito Bom Vamos Usar O I Bird Aqui Só Para Chegar Onde Eu Quero Com Mais Rapidez Que É Lá Em Cima Aqui Na Cape Fortress Beleza Bora Entrar Aqui Você Pode Estando Em Celeste Ir Para En Filha Direto Você Tem Que Passar Para Orbus Bay Fazer Uma Dança De Trajeto Gira 180 Gravos Você Pode Direto Para Cidade De En Filha Estando Em Celeste Também Esse Warp Room É Uma Mão Na Roda Galera Muito Muito Bom Mesmo Excelente Para Você Treinar Por Exemplo Você Está Querendo Cozinhando Direto Está Em Celeste Está Fazendo Cozinhando Deregente Para Caraca Aí Está Usando Todos Seus Ingredientes Aí Tem Que Voltar Para Enfile Para Comprar Mais Ingredientes Use Warp 1 Que Você Vai Direto Para Cham Num Pulo Galera Muito Muito Bom Mesmo Ó Excelente Seu Up Room Recomendo Vocês Pegarem A gente Veio Aqui Por Casa Da Lizitia Que Ela Está Aqui Ó Então Muito Bem Encontramos Ela Mais Uma Vez Aqui Isso É Ótimo Tá Então Galera Como é Que Funciona Essa Questão Aqui É A Lizitia Ela Fica Nos Mesmos Locais Que O Pink Minha Que Fica Se Vocês Já Perceberam Isso Vocês Perceberam Que A gente Contou A Lizitia Em Perute Também Contamos Um Pink Minha Que Zemeiro Perute Em Tinza Também Contamos Um Pink Minha Que Zee A Lizitia Também Aqui Fui Fui Mesma Coisa Encontramos Um Pink Minha Que Agora E Agora A Lizitia Então Todos Os locais Que Tem Um Pink Minha Que Vai Ter A Lizitia Também Beleza Então Já Que Agora A gente Já Foi Em Perute Já Fomos Em Tinsel Já Fomos Da Crepe Fortress E Qual É O Próximo Local Que A gente Comprou Um Pink Minha Se Você Pensou Em Luísca Você Acertou Exatamente Esse Então É Para Lá Que A gente Vai Agora Vou Mostrar Aqui O I Bird Agora Em Ação Para Vocês Verem É Bem Rápido Ele Se Move Bem Mais Rápido Do Que Do Que O Navio Com Certeza E Como Luísca Também Está Aqui Bem Perto Aí Eu Já Aproveitei Aqui Para Mostrar O I Bird Em Ação Aqui Estamos Em Luísca Beleza Aqui A Lesite Já Vai Estar Aqui Olha Ela Aqui Você Veio Aqui Rápido A gente Acabou De Sair De Aime E Já Te Encontramos Aqui Ah Beleza É Né Se No Qual Que Foi Destruído Minha Filha Por Causa Da Hora Das Trevas Podemos Dizer Assim Ah Então Ótimo Tá Não Fala Mais Nada Vamos Continuar Aqui Vamos Ter Outra Coisa Para Pegarmos Aqui Se Lembrou Desse Negocinho Aqui Que a gente Não Podia Pegar Antes Agora A gente Pode Beleza Aparentemente Esse É Mais Um Dos Sete Tesouro De Celeste Também Né Nossa É Um Ornamento Que Tá Jogado Em Qualquer Lugar Pegando Pueira E Bem Sujo É Um Tesouro De Celeste Galera Olha Olha Como É Isso Parece Que Eles São Muito Negligentes Com Tesouro De Celeste Ou Escolhem Qualquer Coisa Mesmo Eles Escolhem Qualquer Cô E São Muito Negligentes É Isso Mesmo Aí Clicando Aqui De Novo A Gente Pode Pegar Esse Ornamento Aqui E Ao Tal Bust Baby Que A Gente Ouviu Falar Lá Em Gine Então Muito Bem Vamos Sair Então Desse Local Aqui Que Tá faltando Encontrar A Lesite Mais Uma Vez Mas Nós Já Encontramos Ela Em Vezinha Onde Ela Vai Estar Ela Vai Estar Em Gine Beleza Eu Já Vou Dizer Isso Aqui Pra Vocês Então Bora Pra Gine Que Vai Ser O Último Local Que A A Encontrar Ela E É Claro Eu Vou Mostrar Aqui O I Band De Novo Em A A A Pertinho Também Só Descendo Por Aqui Que Gine Vai Estar Por Aqui Eu Vou Mostrando Tá Mas Pra Cá Tô Usando O I Band Aqui Só Pra Mostrar Pra Vocês Que Agora É Possível Chegar Em Gine Sem Precisar Usar O I Fish Que Vai Fazer A Batalha Ser O Trajeto Ser Muito Mais Rápido Então Muito Bem Tenho Que Esperar Ficar De Noite Para Cidade Começar Os Seus Negócios Então Muito Bem Se Vai Demorar Um Pouquinho Acho Que Eu Vou Acelerar Não Vou Cortar Na Verdade Nem Não Demorou Nada Beleza Já Tá De Noite Não Acelerei Nem Nada Bora Entrar Aqui Em Gine Então Beleza Aqui Está Lesitia De Novo Tá Beleza Então Parece Que Ela Já Completou As Pinturas Dela Muito Muito Bom Ótimo Ah Você Vai Voltar Para Casa Para Seu Marido É Ah Ora 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 Então Ela Casada Mesmo Ela Não É Ex Esposa Não Ela Casada Mesmo Ela Só Saiu Pelo Mundo Para Ficar Pintando Mas Agora Parece Que Ela Vai Voltar Para Casa Bem Ela Tá Falando Que É O líder De Estilética Que É O Max Mesmo Né É Ayla Perdeu Se Vocês Repararam No Vídeo Retrasado Oren Chegou Lá Para A Ayla Falou Que Ela Gosta Do Max É Ayla Agora Já É Porque A esposa Dele Tá Voltando Para Casa E Dê Um Itenzinho Para Gente Que Esse Canceler Aqui Beleza Vamos ver Esse Item Aqui É Um Item Que Você Equipa Mas Que Só O Max Pode Usar Beleza Com Esse Item O Max Vai Poder Fazer Combos Com As Skills Dele Ou Seja Você Vai Poder Usar Até Três Skills Do Max De Uma Vez O Max Já É Poderoso Para Caraca Com Esse Item Aqui Você Vai Poder Fazer Cubo De Três Skills O Maluco Vai Destruir Geral Agora Galera Com Certeza É Um Ótimo Acessório Então Muito Bem Deixa Eu Entrar Aqui Na Salão De Audições Aqui Tá Eu Já Sabia Que Eu Não Iam Passei A Bola Eu Só Mostrei Esse Item Mesmo Para Exemplificar Para Vocês Depois Eu Vou Enxer Para Vocês Como Ganhar Dinheiro Aqui Nessa Sala De Audições Aqui Só Fiz Aquilo Ali Para Mostrar Como Funciona Naquele Víde Lá De Gini Que Foi O Número 34 Bora Entrar Aqui Temos Que Ignorância Tá Beleza Vamos Ver O Eles Estão Falando Aí Ah Então Vocês Querem Contra Novos Recrutas Tá Vocês São Tipo De Exército Da Liberdade Também Por Que Você Não Se Junto A Uma Equipe Dos Aniquilados Lutadores Da Liberdade Já Que Vocês Têm Quas Camente O Mesmo Nome Hi 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 Ai Eu Sou Tão Esperto Ha Ha Ai Então Vamos Ver Que Eu Acho Nome Pantera Negra John Tá A Rosa Negra Milly Tá E O Rei Dragoneiro Grid Tá E Vocês São Conhecidos Como As 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 Negras Podemos Dizer Assim Então Tá Bom Né Isso Aqui Galera É Basicamente Evento Nem Essa De Quest Você Vai Encontrar Com Eles Em Enfim E Vai Ver Algumas Cenas Nada Mais Do Que Isso Você Não Vai Ganhar Nada Não Vai Perder Nada Você Só Vai Ver Algumas Cenas Muito Engraçadas E Só Isso Mesmo Galera Das Aventuras Desses Três Carinhas Aí Então Beleza Eu Vou Fazer Isso Numa Outra Oportunidade Beleza Pra Mostrar Essas Cenas Aí Pra Vocês Quando A Assuntos Aqui Em Celeste Então Muito Bem Gente Agora Que Já Terminamos A Questão Da Lesite Vamos Colocar O Max De Novo Da Nossa Equipe Agora Eu Vou Fazer O Segundo Corte Do Vídeo Até Lá Beleza Estamos Aqui De Volta Vamos Colocar O Max De Novo Na Equipe Sim Eu Quero E Dar o Canceler Pra Ele Agora Pra Ele Fazer Combos Beleza Agora Temos Mais Uma Coisa Para Fazer Aqui Em Tins Bora Falar Com Esse Cara Aqui De Novo Para Fazermos Mais Uma Arma Pro Max E Vai Ser A Última Dele Beleza Que Arma Mais Forte Que O Max Pode Ter Você Vai Ter Que Doar 320 Mil Gaud Pra Fazer Essa Arma Aqui Você Tem Que Fazer Tudo Que Eu Fiz Até Agora Pra Poder Habilitar Essa Arma Aqui Tem Que Contado Ela Exit Todas As Vezes E Está Perto De Pegar A Ultima Skill Do Max Bem Vai Demorar Um Pouquinho Eu devo Doar Mais Cerca De Doze Treze Vezes Até A Arma Ser Feita Então Eu Vou Acelerar Nessa Parte Aqui Então Muito Bem Vamos Começar A Doação Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Três Onze Doze Treze Cinze Dezesseis Dezesseis Vezes Galera Dezesseis Vezes Você tem Que doar Para Conseguir A Mega Lancha Beleza Que É A Melhor Arma Do Max E Agora Você Não Pode Mais Dar Dinheiro Para Esse Cara Aqui Beleza Terminamos Com Tudo Aqui Que Diz Respeito Ao Max Quase Tudo Né Olha A Mega Lancha Chega Aí Bem Poderosa Não Tem Nada De Elemental Nela Então Equipe Seda Feliz Que Agora Max Vai Descer A Mão Em Todo Mundo Com Certeza Bora Só Sair Dessa Sala Aqui Beleza Então Muito Bem Tá Na Hora De Finalmente Pegarmos A Última Skill Do Max Como A Gente Encontrou A Lesite A Indine É Pra Lá Que A Gente Vai Agora Então Muito Bem Terceiro Corte Do Vídeo Volto Já Beleza Estamos Aqui De Né Parece Que Deu Tudo Certo Né Parece Que Não Vai Ter Choque Dessa Vez Então Tá Bom Tá Agora Então O Reed Vai Falar A Mensagenzinha Aí Da Lesite Pro Max Aí Sua Esposa Vai Voltar Meu Querido Seja Feliz Pode Comemorar Aí Chega O Kio Tá Falando Que Esse Negócio Aí Do Mia Que De Ser Negócio De Sorte É Pura Superstição Tá E Do Nada Ele Desaparece Aí O Kio Cai No Chão Surpreso Então Tá Bom Né Tá Beleza E Aí A G Consegue A Última Skill Do Max Elemental Master Que Ó Baita De Skill Vocês Vão Ver Esse Skill Aí Em Ação E Vão Me Dar Razão Com Ser Então Muito Bem Equipe Não Skills Muito Assim Claro Tenho Que Ex Max De 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 Certo Tá Certo Assim Mesmo Que Eu Quero Não Não Na Verdade Eu Tenho Que Fazer Switch De Novo Para Controlar O Max É É Verdade Se não Eu Poder Controlar O Max Não Tá Bom Então É Assim Que Eu Quero Então Skills É Aqui Fique Eyeblade Aqui Dark Laser E Aqui Elemental Então Muito Bem Vou Aqui Mostrar De Novo Aqui Do Max Com Canceler Equipado Agora Você Pode Fazer Combos Com Max Beleza Então É Bem Simples Na Verdade Bem Eu Tenho Aqui Um Skill Com Bola Eyeblade Eu Tenho Outro Skill Aqui De Frente Bola Que É O Dark Laser Eu Tenho Outro Skill Aqui Baixo Bola Que É Elemental Master Basta Você Usar Uma Skill Quando Carrega Uma Skill Usar Um Outro Comando Para Você Fazer Uma Outra Skill Quando Ele Fazer A Segundo Skill Use Um Outro Comando Para Fazer A Terceira E Tem Que Ser Em Escala Crescente Da Skill Mais Fraca Até A Mais Forte Então Vai Funcionar Como Air Blade Dark Laser E Elemental Master Vai Ser Assim Que Você Vai Fazer Os Seus Combos De 3 Beleza Então Você Apertar Por Exemplo Bola Para Fazer A Air Blade Que Que Com O Max Sem Maiores Problemas Eu Consegui Um Título Com Ele Também Deixe Me Ver Aqui Não Faga Não Tá Aqui É Esse Aqui Beleza Deixa Eu Ver Aqui Com A Chat Vamos Notar Esse Aqui Para Ela Então Muito Bem Para Finalizarmos Este Vídeo Eu Mostrar Então Como É Essa Questão Dos Combos Aqui Com Max Beleza Vou Fazer Aqui Mais Um Corte E Aí Vou Mostrar Os Combos E O Ataque Especial Do Max Nesse Vídeo Aqui Finalizamos Com Ele Então Muito Bem O Terceiro E Último Deste Vídeo O Quarto Sei Lá Até Lá Tá Beleza Estou Aqui No Castelo De Bali E Coloquei Também A Arma Mais Fraca Aqui Do Max Para Ver Se Consegue Então Muito Bem Se Demorar Para Conseguir O Combo Eu Faço O Corte Vamos Tentar Aqui Pela Primeira Vez Aqui Ver Se Consegue Isso Consegui É Assim Que Se Faz Galera E Essa Que É A Skill Mais Forte Do Max Var Todo Mundo Uh 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 Não Galera É Isso Aí Essa Skill Que Vocês Viram Lá Todo Especial Mostrando A cara Do Personagem É Podemos Dizer Special Skills Beleza Eu Não Esperei Até Esse Momento Do Jogo Para Mostrar Sobre Isso Mas Eu Só Entendi O Conselho Dessa Especial Skills Agora Beleza Então Essa É Especial Skill Do Max Todo Personagem Tem Uma Vou Mostrar Da Chat Nesse Também Né Já Que É Facinha De Fazer Tá Maxi Vem Aqui Chat Tá Skills Eternal Hammer Hammer Tanto Faz Mostrar Aqui A Da Chat Agora Também Já Que É Facinha De Fazer Também Né É É Só Aperta Bola Aí Pronto Toma Toma Aí Você Pode Controlar Chat Enquanto Ela Faz Skill Ó Basicamente Isso Toma 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 Enquanto O TP Dela Não Acaba A skill Vai Indo Como Vocês Estão Vendo Eternal Remy Skill Muito Boa Também Então Muito Bem Já Já Mostrei A Do Max E A Da Chat Agora Que Só Mais fácil De Fazer Que Precisa Aperta Bola A Da Merid A Do Kill Você Já Viu Que Foi A Batalha Do Secundus Que Aquela Extensão Do Indignation Faltou Agora As Do Reed E As Da Far E No Próximo Vídeo Que Eu Mostrar Isso Beleza Que Fazer Essas Skills Especiais Do Reed E Da Far Tem Certos Requerimentos Que Eu Vou Explicar No Próximo Vídeo Um Pouco Mais Complexo Beleza Eu Fiquei Tentando Fazer Essas Skills Agora E É Só Agora Consegui Entender O Conceito Por Trás Dessas Especials Skills Por Isso Que Eu Não Fiz Ainda Demorei Todo Esse Tempo Aqui Eu Demorei Para Entender Como Se Faz E O Conceito Por Trás Então Muito Bem Gente É Isso Aí Esse Vídeo Está Terminando Por Aqui Até Breve